Eu comprei bem, mas eu não gostei. Oi? Não, eu não gostei. Eu não gostei. Não, aqui chegou. Aqui chegou que eu comprei. Eu comprei uma daquele dia. Só que eu não gostei dela, não. Ela é tipo do material do seu. Eu não gosto assim, não. Eu gosto daquele que ela é fofa. Eu gosto daquele dia. Eu gosto daquele dia. Vamos lá. 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 Aplausos Aplausos